Bom, gente, eu fiz vários vídeos porque, tipo, o YouTube, ele, tipo assim, demora muito pra baixar quando o vídeo é muito longo, entendeu? Fico mandando várias mensagens, tipo assim, eu sei que tem muita gente que não gosta de assistir vídeo longo, eu sou uma pessoa que não gosto. Então, eu faço, tô fazendo assim, de pedaços até nove minutos, porque assim vocês vêm direito e tudo e ficam bem, né? Não precisa estar assistindo aquele vídeo longo que dá vontade de você desligar, não, né? Então, gente, voltando ainda na nossa autoestima, né? Então, a mulher, ela tem que se sentir bonita, a mulher, ela tem que se sentir amada, a mulher, ela tem que se sentir realizada, entendeu? Tá chegando o Natal, o Ano Novo aí, e é coisas que as mulheres ficam apavoradas porque tem que ter roupa nova, tem que ter o cabelo novo, tem que ter autoestima alta pra poder sair, pra poder estar com a família, e ao contrário, elas vão ficar bonitas, ainda vão jacar feito hoje um meta, tá? Vão jacar que é só engordar pra caramba, aí depois, no outro dia, no feriado, estão se sentindo super mal, não conseguem nem vestir um biquíni pra ir pra um banho ou pra ir pra uma piscina, tá? Gente, com o corpo que eu estaria, com o corpo que eu estava, eu jamais ia pra um banho, jamais, sabe por quê? Porque eu não me sentia bem, não me sentia bem, entendeu? Meu biquíni ficava abaixo da barriga, cobrindo só a periquita, com a barriga arriada pra baixo, Porque se eu colocasse a calcinha pra cima, ficava uma sunga, entendeu? E a barriga grande parecia que eu estava grávida E eu não estava me sentindo bem, gente, se eu não fizesse alguma coisa por mim, entendeu? Eu era insegura com o meu relacionamento, eu era insegura nas roupas que eu vestia, eu não estava mais com vontade de ir pra academia, eu não estava mais com vontade de sair pras baladas, Como eu gosto de sair, de vez em quando eu gosto de sair, não é aquelas coisas assim, muito, Mas de vez em quando eu gosto de sair com o meu marido pra uma balada, alguma coisa, pro shopping, tudo Eu não estaria fazendo isso, entendeu? Eu vejo umas fotos minhas agora, que eu estava em Fortaleza, e eu com as roupinhas assim, gente, Que, sabe assim, eu fico besta, quando eu vejo aquilo dali, besta, sabe? Porque você está se sentindo maravilhosa, mas ao mesmo tempo você não está se sentindo bem, Ao mesmo tempo você escuta uma pessoa falando de você por as costas, É uma coisa meio complicada quando a gente está gordo assim, entendeu? No meu pensamento é uma coisa meio complicada. Que nem eu falei pra vocês, eu pesei 106 quilos, cheguei a pesar 106 quilos, tá bom? Eu estava numa fase da minha vida que, se eu não tivesse mudado, eu acho que eu não estaria aqui hoje Pra contar a história pra vocês aí. Hoje eu estou com autoestima tão alta, gente, estou me sentindo tão bem, Se eu pudesse andar, eu era nua no meio da rua. Eu não ligo pro que o Zé do Tu fala, eu não ligo pras pessoas que me escolham, Pras pessoas que têm inveja, eu não ligo. Hoje eu não ligo, sabe por quê? Porque eu me olho no espelho e eu me sinto bem. Hoje é a melhor fase da minha vida, eu estou com 38 anos, gente. Com 38 anos e eu com 23 anos eu não tinha o corpo que eu tenho hoje. Eu não tinha esse corpo, entendeu? Hoje eu me sinto uma menina, eu me sinto uma pessoa realizada, entendeu? Eu me sinto uma mulher realizada no meu relacionamento, Eu gosto de me acordar bem cedo pra ir pra academia, eu tiro várias fotos, Eu faço vídeo, eu de biquíni, coisa que jamais eu faria. Tirar foto de biquíni pra mostrar em rede social. Porque por mais que eu colocasse aplicativo ali, não dava, gente. Não dava pra colocar aplicativo ali. Porque por mais que eu colocasse o iFace, ficava, entendeu? Porque não tinha como ajeitar ali com aplicativo. Nem aplicativo dava jeito ali em mim, gorda daquele jeito. Tem vários vídeos meu aqui no canal. Eu com meu rosto muito grande, tá? Era uma bolota aqui, o meu pescoço era praticamente bem aqui. Não tinha pescoço, né? Era isso aqui misturado aqui com isso aqui. Tenho vários vídeos aí no meu canal, logo lá no começo. Dê uma olhadinha lá que você vai achar esses vídeos, tá? Tô com mega ré, com carão assim. E tipo, toda maquiada, né? Sombra no olho, blanche, tudo. E entendeu? Fui até inventar de fazer vídeo de maquiagem. E não deu certo porque eu sabia que não ia dar certo, né? Porque eu não tinha um perfil do rosto pra fazer uma maquiagem legal. De tão gordinha que eu era. E... Gente, hoje essa fase da minha vida eu tô amando. Amando. E... E autoestima é uma coisa impressionante, gente. Eu não tenho a menor vergonha de mostrar a minha foto quando eu era antigamente. Porque isso ali, todo dia eu posto no meu Instagram, foto minha de antes e depois. Sabe por quê? Porque eu não quero esquecer eu daquele jeito ali. Eu não quero esquecer. Porque se eu esquecer que eu era daquele jeito ali, talvez eu possa voltar a ser daquele jeito. Entendeu? Então eu não vou esquecer. Por isso que eu posto foto todos os dias, o antes e o depois. Por mais que as pessoas tenham raiva, gente. Mas eu posto. Eu posto. Entendeu? Porque aquilo dali me dá força pra me poder seguir cada dia que passa e ver que eu tô no caminho certo. Entendeu? Aqui na minha casa, gente, o meu marido não come as mesmas coisas que eu mais, assim, né? Antigamente ele tava fazendo uma dieta. Parou de fazer dieta. Não tá mais fazendo mais. E meu filho também não faz dieta também, né? Quer comer as coisas que o pai dele também come. Então eu cozinho pra duas pessoas aqui. Pra três pessoas aqui, né? A minha comida é separada da comida do meu marido e do meu filho. Entendeu? Aqui em casa entra todo tipo de golozema, entendeu? Todo tipo de golozema aqui em casa entra. Chocolate, pizza, comida japonesa. É, como se diz, é... Ai, meu Deus do céu. É... Sorvete. Em casa entra muito sorvete. Entendeu? Pra vocês terem uma ideia. E era uma coisa que eu era apaixonada por sorvete, né? Quando eu tô vendo essas coisas, eu não sinto a mínima vontade de comer. Não sinto mesmo a mínima vontade de comer. Porque quando eu vejo aquelas coisas ali, eu vejo a minha... Eu vou lá no espelho e olho pro meu corpo hoje. Se eu botar aquela imundícia ali dentro do meu corpo, eu vou voltar a ter aquele corpo de antigamente. Então eu não faço, gente. Eu não faço. Eu vou pra aniversário, vou pra tudo que é canto. Muita gente falou aí pra mim, né? No meu privado aí, que eu vou estar a ser gorda de novo. Não sei o que, mas lá minha amiga, você tá equivocada. Entendeu? Eu acho que nem se eu engravidar, eu vou voltar a ficar gorda de novo. Porque eu tô com foco tão grande de comida saudável na minha vida. Que se eu chegar a engravidar, eu vou ter uma gravidez saudável e uma gravidez magra. Se Deus quiser. Gente, volto daqui a pouco. Vamos fazer outro vídeo, tá? Porque já tá longo isso aqui. Tchau.